Oi galera aqui é o Montegui, sejam bem vindos a mais um vídeo É o Sniff, o Sniff, o Sniff, o Sniff, o Sniff Bom no vídeo de hoje, quando já pode perceber eu tô aqui fora pra ninguém tá me vendo né Hoje a gente vai testar a segurança da Hero Base A gente vai entrar escondido aqui A missão é a gente subir até o quarto do Flake e colocar uma bandeira lá Eu já fiz até uma bandeira pra gente colocar lá no quarto do Flake Se eu conseguir, quer dizer que a manzana Hero Base não é segura e qualquer outra pessoa pode entrar Então vamos testar hoje né velho E pra isso eu chamei dois inscritos pra gente tá tentando entrar aqui É pra eles já tá ali chegando podendo explicar essa galera Então eu selecionei a minha smokes no Instagram Então se você quiser participar de alguma ideia de vídeo Até mesmo conhecer a Hero Base, isso aqui é o meu arroba tá Porque eu sempre to tentando enxergar uma galerinha aí pra eu estar participando dos vídeos Ôiêêêé, ôaééé Ôaimão, você tava demorando inverno, a pé cara? aaaaaaaauauauauauauauauauauauau Se apresenta aqui, estamos com o mais o meio do Matheus Deus do Pai Estão preparados para o nível de hoje a Hero Base? Bora! Tá, me fala aí, quanto tempo vocês são inscritos aqui no canal? Já faz três anos que eu sou inscrito no canal Caramba, velho! Três anos eu vou acompanhar bastante E a Hero Base estão acompanhando bastante também? Boa nível, né? Vamos falar um pouco mais baixo pra eles vão ver a gente, tá? Como vocês acharam esse vídeo, então vocês já tem uma noção básica de como que é dentro da Hero Base, né? Tipo, aqui é a sacada, a garagem Lá pra trás a gente vai lá pra piscina E eu acho que o jeito mais fácil de a gente entrar vai ser indo pela piscina, porque entrar aqui pela porta vai ser muito barulho, porque ela faz barulho quando abre, faz lá... E pra pegar a tua visão a gente tá aqui com essa GoPro e tu vai colocar na tua cabeça Aí a gente vai tá filmando basicamente tudo, eu vou tá com essa câmera e tu vai tá com essa GoPro. Já posso colocar? Já pode colocar Vai, coloca aí. Hoje tá o Tonico, Kawan, Eduardo e eu não sei mais quem que tá aqui, velho, eu não faço a menor ideia se o Brunão ou o Derpy tá na mansão, até porque às vezes eles saem pra almoçar no shopping, então eu acho que pode ser que eles não tão aqui hoje. Comenta, o que que vocês fazem? Será que a gente vai conseguir entrar ou não? Eu tô com um pouco de dúvida, porque a galera deve tá fazendo uma baguncinha ali, tá dançando assistindo filme, então eu não sei se a gente vai conseguir entrar. Mano, eu nunca fiz isso, eu não faço a menor ideia se a gente vai conseguir. Até porque a mansão ela é toda arejada, ela tem várias janelas, mano. Não sei se isso vai dar certo. Tá, já que colocou certinho aqui na cabeça, vou colocar pra gravar daqui a pouco, mano. Uma coisa que eu tinha esquecido, que eu acho que vai dificultar um pouquinho. Hoje, o Doug e o Nick estão aqui em casa E... de mim e vai acabar todo o nosso esfarce, né? Tá, ele já colocou aqui a GoPro, já tá filmando. E aí GoPro, tudo bom? Ó, agora a gente vai começar, tá? Então vamos lá. O único cuidado que eu acho que a gente vai ter que ter maior é com os cachorros, porque se o Doug me ver ele vai sair correndo pra me ver. Ou eles podem matir pra vocês também, porque eles nunca viram. Então, mano vamos lá, vamos tentar. Vamos lá agora, porque a galera pode estar aqui em cima e ver a gente. Ah, peraí, ó. Shhh. Bora, bora. Vem cá, vem cá. Sobe, 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 rápido. Não consigo subir. Cuidado, você baixa, você baixa, você baixa. Ali é a sala. Tá, olha só, galera. Ali é a sala, eles não podem ver a gente. Tá bom. Eu vou fazer assim, ó. Cuidado, você baixa, você baixa, você baixa, você baixa, você baixa, você baixa, você baixa. Eu tô vendo, eu tô vendo. Tá, pera, pera. É por aqui que a gente vai ter que ir, tá? Consegue subir, Pedro. Deixa eu ajudar o teu irmão. Vem. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa. Cara, na moral. Tá, eu vou tentar passar aqui. Ó. Ele tá ali, ele tá ali. Eu tô vindo pela árvore. Não, você baixa, você baixa, você baixa. Eu tô vindo pela árvore. Tu passa primeiro que tá baixinho, vai. Tá bom, vai lá, Pedro. Passa lá pro primeiro, vai lá. Tá lá pro canto lá. Vai pra aquela cadeira. Você baixa bem, você baixa bem, você baixa bem. Eu vou ficar aqui, mano. Olha ali, velho. Passa, passa rápido. Vê se eles tão olhando. Não, não, não. Eles tão dançando. Pode vir. Eles tão olhando pra cá ou não? Não, pode vir. Passa, passa. Olha ali. Não faz barulho. Passa, passa, passa. Mano, eu tô com medo. Tá, eles tão ali dançando. Tem cara ali? É, o Eduardo. O Eduardo. O Eduardo tá ali. Ele tá na gelatera. Será que tá aberto? Não. Não. Vê se tem um Roberto ali. É, vem visitar. Ele tá na câmera. Ele tá ali na cozinha. Vamos esperar um pouco. Aqui tem uma janela da sala. Não tem como entrar. Sala secreta tá fechada. O Eduardo. Por que parece tá aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Ele saiu. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ele saiu. Ele saiu. Vem, vem. Deixa eu ir só pra geral. Deixa eu ir fechar. Meu Deus. O cão anda ali. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Volta, volta. O cão tá aqui. Na moral, velho. O cão anda ali agora. Ele tava pegando bala de novo. Peraí. A gente vem aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Cadê? Tá fechado. Ai, cuidado. Só puxar, só puxar. Volta, 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 volta. Vem, calma, vem pra lá. Eu vou fazer assim pra vocês verem. Tá bom. Calma, calma, calma. Eu vou fazer assim. Eu vou abrir um pouco mais a porta aqui pra eles. Vem, 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 vem. Vem, Pedro. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem, vem comigo. Boa. Ele tá ali, ó. O Doug viu, o Doug viu. Vai. O Doug já me viu. O Doug viu. Corrida de passar rápido. Sala secreta, eles não fecharam a cortina. Tá, eu não sei o que a gente faz agora. Eu vou tentar ir primeiro. Eu já volto, calma. Ele tá lá, jogando sinuca. Fica aqui, fica aqui, ó. O Doug ali, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Corre, corre. Corre, corre, corre. O que é o Doug ali, ó. Corre, corre. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. O cachorro entrando. O cachorro, vem cá, Doug. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O quanto foi tomar banho no chuveiro? O Bruno não tá? Estão aqui na frente. O Bruno, o Bruno tá aqui, velho. Eu achava que o Bruno não tava. Mano, eu não sei se o áudio tá pegando bem, mas eu tô tentando falar bem baixo. porque eu não quero aqueles vejo que a gente tá química aí, porque fica aí você aqui, a mãe também. vindo. Aí você vai te acessar, velho, e uma vez de impressão, hoje é certinho em foda, vindo a personally. Mano, o Eduardo tá ali, ele não me filmou, agora ele tá ali, eu não vou ter como de vinhos aí, calma, pera, pera, pera Vem cá, vem cá, vai ajudar a gente, Nick? Oi, meu filho, vai ajudar a gente? Eles aqui são os novos moradores da Hero Base, galera A gente tem que ir embora, subir as escadas, é o pior de tudo, porque a galera vai tudo ficar na sala Eu acho que eu tive uma ideia, eu vou jogar alguma coisa no chão pra fazer barulho E aí, eles vão tentar ver o que é Ó, eu vou jogar barulho, vou fazer barulho, agora não O cão, que quase me viu Pelo que pouco fogão, tá um dia na casa e já tá subindo no sofá Tem que ter um pôs-e É a minha vez agora. O dobro tá diferente agora. Eu espero um pouco. Ele tá diferente, pera. Eu não vou fazer isso agora. Eu não sei se fosse que subi agora. A galera é muito cega, mano, não tem como. Eu até tirei a luzinha aqui da câmera. Os caras não viam a gente, eles não viam, eu tô de cara, mano. Eu esqueci a bandeira, velho, eu faço a menor anjo dessa bandeira, senta aqui, senta aqui vocês, senta aqui vocês, senta aqui, eu vou chamar o Dudu agora. Ô Dudu! Oi? O que você tá fazendo? Tô tentando achar alguém pra jogar sinuca. Tô gravando. Segura aqui a câmera. Eu tô cansada. Que nome, viu? Onde? Nenhum momento ele tá ali no quarto. Não entendi. Vai ali no quarto. O que é isso? É um vídeo de casamento. O que é isso? Vocês não viram? Vocês não viram a gente? É, Matheus. É um vídeo? É um vídeo? Não, 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 ele tá zoando, ele viu a gente. Você viu, você viu. Eu trouxe dois inscritos aqui. Ah, dois vídeos? A gente subiu aqui com tudo, velho. A gente subiu aqui de fininho. A gente passou pela casa inteira, até chegar no quarto do Flay. Eu não vi, eu não vi, eu tava jogando. É pra ninguém ter visto? É, a gente vê aqui igual os ninjas, tipo, tá ligado? Que vão entrar na Hero Base, sem ninguém saber. Aham. Agora vai lá chamar eles pra gente ver a reação deles. Peraí, vou chamar eles, peraí. Fala que tem algum ladrão aqui. Tu acha que tá fazendo barulho pra caramba aqui em cima, que não tem mais ninguém. Vai lá. Tá, é, eu passei e subi tudo lá. Nem vocês tudo aqui. Vem cá, vem cá você. Me ajuda a levantar, brother. O que vocês estavam fazendo até agora? Tá, mexendo. Ó, é vídeo da manteiga isso aqui. Eu não vou falar pra vocês o que é, mas é vídeo dela. O que vocês estavam fazendo? O que tu tava fazendo? Vem cá, só vem aqui vocês. Vocês acham que a Hero Base é um lugar fácil de invadir ou difícil? Acho que é difícil. Ó, até o Doug tá indo, ó. Vai lá, vai lá pro final do par do Flakes lá. É só uma bagulha. Ai, quem é que tem jeito que tá fazendo aqui? Quem mais? Ô, sério, eu não ouviu uns barulhos. Tá entrando na gente, né, cabeçuda? Ai, eu me quero. Tá, ó, eu não entendi. Vai, vai. Olha só. Não, mas quem é que são eles? Vocês não perceberam nada? Não te invadiu aqui se vocês perceberem, cara. Os cara entrou do nada, filha. Literalmente, a gente entrou. Vocês viram por onde? A gente veio lá pela garagem. Qual foi o caminho que vocês fizeram? A gente foi pela garagem, veio na churrasqueira. Depois da churrasqueira, a gente entrou ali na sala. Vocês tavam lá sentindo algumas coisas, jogando sinuca. Aí a gente subiu as escadas e veio pra cá. Alguém viu? Tu viu? Chegou a ver uma telha? Não, eu nem vi os cachorros, velho. Os cachorros tavam... Os cachorros não paravam de sentir. Eu tava vendo TV e eu tava só ouvindo tu conversando. Como é que é o vídeo? Tipo assim, era eles entrassem, ninguém percebeu? Como entrar na Hero Base, exatamente. Mas é isso, né, cara? A gente deu uma de início e a gente conseguiu completar o desafio. Ah, parabéns. Ah, parabéns, mano. O outro é ninja. Toca aí. Toca aí, tu também. Ah, mas quem é que é? Vocês são inscritos? Tão inscritos no canal, aham. Ah, e aí, galera? Pode ir manteiga? Não, 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 não. E aí, 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 aí. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de como entrar na Hero Base. É isso, né? Cara, invade a mansão. Tá, mas agora se eu postar isso aqui, todo mundo vai saber como entrar na Hero Base. A gente vai ser invadido. Ah, vai, vai. Com certeza. Beijo, gente. Tchau.